Só com ele, só com ele Ah mano, esses darbs desgraçaram Eu já vi, aí ó, já foi o lanterneiro O que é xizinho filha da puta Morreu, viado Ah mano, tem flech Bomba plantada Ó, vamos dar raiz por coisa, lá por fodão Falei Lado, 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 esquerdo Aí que na dor Volta lá, vai, vai aí, vai aí, fica aí, fica aí Costa, véi, ó, dozeiro ali, ó Desplanta aí Desplanta Vai, 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 desarma Ah não, tá cheio Putz Ah, já era, véi Costa, costa Ih, chegou um saiga Pegou o cara de saiga ainda Não tinha Defendo os locais de instalação da bomba Da pé, da pé de novo Início da rodada O problema é que eu não tenho arma nessa conta Por isso que eu não queria entrar nela O padrãozinho Menos engenheiro Se tivesse Eu tô em cima Dois carinha deles Tá em cima Tá em cima Tá em cima Lá dentro em cima Tá em cima Tá em cima Deixa eu plantar a mina aqui Eu vou plantar a mina liquida Eles vão pensar que eu tô ali Eu vou dar a volta Nossa, o cara não morre? Vai lá ou vai do carro? É, eu já vi Ali, ali, ali Nossa, véi O cara tá com a HS Oh, mano Sério Também o cara tá de saiga Tá no cu Também quero pé Também quero pé Peguei Meu Deus Pensa eu com uma arminha Top aí De cash Ah, que dele Gost Eles estão vindo aqui por cima Antes eles vieram pelo menos Bomba plada Já plantaram dois Um Plantaram um Plantaram um Toma filha da puta de saiga Quem? Assim, véi Olha só isso Cara, tão de teleporte Ah, véi Que isso Ah, mano, tira a cash Sim, sim Sim, sim Inquenador Para de reclamar, véi Você tá 8 barra 12 Tá chegando aí, tira Eu posso Descendo os locais de instalação da bomba User joined your channel Início da rodada Ô, véi Vamo fazer uma line Vou tá assim, ó Vale tudo Menos cash e flash User joined your channel É incrível Vamo fazer uma line Pode ser? Pode A única coisa que a gente não quer é que eu Nossa, olha Olha até o tequila Nossa Usar hack de médico, mano Nossa, quem que é bull de fazer isso? O cara até esmeta o anjo de mim e me matou com um tiro Vai dar raiz aí, véi Aí Cuidado que ele tá chegando aí Eu não sei por onde Dentro da raiz aí Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Esse daí Esse cara aí sou eu Dá raiz, dá raiz, dá raiz Ah, não deu Só tem um só É E ele plantou, véi Ele tá na 2 Caralho Tô perdendo E aí, belezinha? Ô, desarma que dá tempo É só desarmar Ah, eita aí Que... Perdemos a rodada O inimigo eliminou Nossa... Eu não tenho Tem vaga aí no set? Acabou agora Tem vaga no set?